Na porta do Hospital de Urgências da região noroeste de Goiânia, Lucilene e Luciana não contêm as lágrimas ao falar do estado de saúde do garçom Paulo Américo Rodrigues de Faria, de 54 anos. Lucilene é mulher do garçom, Luciana é filha. Com escaras pelo corpo, infecções e até com dificuldades para se comunicar, Paulo está na enfermaria do hospital. A alimentação dele é feita através de sonda e não há previsão de quando receberá alta médica. Meu pai hoje se encontra acamado. Eu não sei se ele vai voltar, se eu quero antes, porque é muito difícil a recuperação dele. Eu nunca pensei que eu ia passar por isso, ou ele fosse passar. Mas hoje eu não vejo meu pai nele mais. Eu tenho que procurar e não acho. Não é fácil, porque é uma luta diária. Quando ele estava aqui no hospital, tomou o tempo de muita gente, porque tinha que ficar acompanhando ele. Tinha as visitas na UTI. E a gente sofria por ver ele daquele jeito. Só que ele sofre mais, porque agora ele voltou a ficar tracastomizado, ele não está conversando. Ele não alimenta pela boca mais, ele alimenta por sonda, ele usa fralda. Ele tem escara, escara profunda, que mesmo ele não mexendo o pescoço para baixo, quando vai fazer o curativo dele, ele tem o reflexo de puxar. Porque a dor é tanta que ele tem o reflexo de puxar a perna, ele encolhe o corpo. O coitado dele não anda mais, ele está aqui, internado aqui. Ele olha para a gente assim querendo falar e não dá conta de falar. O que está acontecendo? Está um trem muito esquisito, eu peço. Se não tiver justiça aqui na terra, eu tenho certeza que a da de cima não falha. O drama da família começou no dia 30 de setembro do ano passado, quando o garçom foi atropelado na faixa de pedestre que fica na Avenida do Povo, na Vila Mutirão, região noroeste da capital. Era um domingo, 11 horas da manhã. O atropelamento foi registrado por câmeras de segurança de comércios da região. Vestindo calça branca e camisa vermelha, o garçom Paulo Américo sai da panificadora e caminha na direção da faixa. Quando estava terminando a travessia da faixa, Paulo foi atingido em cheio pelo carro branco. Ele foi arremessado a cerca de 10 metros da faixa. Repare que a motorista não reduziu a velocidade ao passar pela faixa de pedestre. Muitas pessoas presenciaram o atropelamento e acompanharam o socorro. Como é que atropela o meu pai e aí não dá socorro e deixa ele lá ensanguentado? Na hora, o corpo de bombeiro mesmo que chegou, o SAMU que chegou depois, falou assim, não, se vocês não tivessem virado ele, ele tinha vindo a hora porque ele ia sufocar no sangue dele. O carro branco que atropelou o garçom era dirigido pela vendedora Gislane Souza Dias, de 20 anos. Segundo testemunhas, Gislane não prestou socorro à vítima. As imagens mostram ela descendo do carro branco e, em seguida, deixando o local na companhia de um amigo que passava pela avenida. Gislane estaria com a carteira de habilitação provisória vencida e o carro estava com IPVA atrasado. Com o impacto, o vidro do carro foi quebrado. Muito querido pelos moradores da região noroeste, Paulo Américo foi atropelado um dia depois de fazer aniversário. Esse vídeo mostra Paulo sendo homenageado pelos amigos próximo ao ponto de ônibus. Diabético, hipertenso e fazendo hemodiálise, Paulo estava afastado do trabalho para cuidar da saúde quando foi atropelado. Logo após o acidente, ele foi levado para esse hospital de urgências, onde ficou por três meses. Na UTI, em estado grave, o garçom ficou 30 dias. No final do ano passado, Paulo voltou para casa. Mas em fevereiro desse ano, foi levado de volta ao hospital para cuidar da coluna. Ao dar entrada no hospital, os médicos descobriram que ele havia contraído uma bactéria e foi parar novamente na UTI. O estado de saúde dele continua grave. A mulher e os filhos se revezam no hospital para cuidar do garçom. Ninguém perde mais não. Meu menino que trabalhava, agora trabalhava duplo. Tem vezes que ele liga para mim três horas e está trabalhando, que é para dar conta, até ver o que a justiça faz para poder ajudar. Porque tudo está atrapalhado. Entendo o filho dela, não tem como ela acompanhar ele, o médico. Está tudo desorganizado. Nós não dormimos mais. Mesmo quando a gente está dormindo, tem que levantar correndo. É desse jeito. Aí o dia que eu fico aqui, tem vezes que é ela. Quando eu não posso, igual onde eu estava, foi deitar, meia tonta já, porque eu não tinha dormido à noite. Durante o dia ela veio para cá. De noite, meu menino já tem que largar o serviço para poder vir. Está tudo desorganizado. Vocês estão revezando aqui no hospital? Revezando. Está difícil. A gente teve que revezar com os primos, com o tio para vir, porque todo mundo trabalhava antes. E aí ficou difícil para todo mundo. E aí agora eu tive que sair de serviço. Minha mãe também não trabalha mais. A gente fica por conta do meu pai. A despesa subiu muito com o meu irmão. Meu irmão, ele tem muita vontade de ficar mais tempo com o meu pai. Só que pelo fato dele ter que trabalhar, ele não tem essa... Ele fala assim, eu não tenho lazer de ficar com o meu pai, porque eu tenho que trabalhar. De acordo com a família, mais de cinco meses depois do atropelamento, o inquérito ainda não foi concluído pela polícia civil. A vendedora que atropelou o garçom não teria oferecido nenhum tipo de ajuda para a família. Além de se mudar do bairro, a motorista do carro e a família dela estariam criando problemas para a mulher e os filhos do garçom. Desde o início de fevereiro, o Paulo está internado novamente aqui no UGOL, que é o hospital de urgências da região noroeste. A situação dele é complicada. Agora, se já não bastasse todo o sofrimento de ver o pai internado nessas condições, sem perspectiva de melhoras rápidas, a família ainda vem sofrendo. A Luciana, chega aqui por gentileza. A Luciana, que é filha do Paulo, ela estava contando para a gente que a pessoa que atropelou o pai dela até hoje não foi punida. Mas a família vem sofrendo uma série de intimidações. A primeira intimidação aconteceu no dia do acidente, quando o irmão da Luciana chegou lá e viu o pai caído lá no chão. Ele chegou a ser detido, porque teria feito ameaças para a mãe da atropeladora. O policial mandou descer uma viatura, nem foi para prender ele, foi para me prender, porque eu queria saber o que tinha acontecido. Vocês ameaçaram alguém? Eu não. E o seu irmão? Eu ameaçei ela. O meu irmão, no lado de nervosismo dele, porque ele nem sabia que a gente tinha feito isso. Quando ele chegou no local, meu pai já estava de bruço, ele estava afogando no próprio sangue, estava com fratura exposta no braço, e aí ele já estava engolindo o próprio fôlego. E ele queria saber que a gente tinha feito aquilo. E aí ele falou, ele falou assim, não, eu vou matar quem fez isso, porque é o jeito que meu pai está, isso não pode ficar assim não. E nisso, a condutora já não estava no local mais. E é a mãe dela que estava. Num momento desse de desespero, qualquer filho, ao ver o pai com fratura exposta, ensanguentado, realmente entra em desespero. Só que aí, o irmão da Luciana foi levado para a delegacia, vai responder a um processo, e a audiência desse caso, da ameaça, já foi marcada, mas a audiência da atropeladora até hoje. Até hoje, a delegada do caso queria escutar o meu pai, mas eu falei para ela, eu falei assim, mas como é que você vai escutar ele? Ele não está, nem lembro o que aconteceu do acidente, ele fala, quando ele fala, ele fala pouco, ele está confuso, ele fala coisa com coisa. Ela falou assim, não, então eu vou intimar os filhos, né, que é você e seu irmão, para vocês irem até a delegacia para fazer a versão dele. Só que isso nunca aconteceu. Só que, além do irmão da Luciana, a Luciana também está sendo acusada de fazer ameaças. Isso porque a Luciana encontrou com uma pessoa que se diz testemunha do acidente e chegou a dizer, né, olha, vocês vão pagar na justiça pelo que vocês estão fazendo. Essa testemunha teria se sentido intimidada e também denunciou você. Isso, me denunciou, mas ela me denunciou assim, porque eu falei isso para ela e ela que saiu me perseguindo. O que você falou para ela? Eu vi que era ela, aí eu perguntei, é você? Ela, ah, isso é eu. Eu falei assim, pois é, você está lembrada que no dia do acidente você ficou do lado da menina e eu vou falar uma coisa para vocês, pode demorar, mas a justiça não falha. Você falou que a justiça seria feita, não ameaçou ninguém. Foi feita, a única coisa que eu falei para ela foi assim, o que vocês fizeram, vocês vão responder na justiça, porque ela ficou do lado, uma pessoa que estava errada. Então, para mim, isso aí já é errado. Só que as intimidações não pararam por aí, não. A Luciana trabalhava numa farmácia, só que ela acabou pedindo demissão desse emprego para cuidar e acompanhar o pai dela aqui no hospital. E a mãe da atropeladora, segundo a Luciana, teria feito, inclusive, intimidações, dizendo o que para você antes de você pedir demissão do emprego? Eu continuei trabalhando porque meu pai ficou um bom período na UTI. E aí eu estava lá e me falaram que ela queria conversar comigo. Eu falei assim, tudo bem. A mãe da atropeladora. Eu falei assim, ela deve estar querendo saber como é que meu pai está. E aí ela chegou no local e falou assim, Luciana, eu estou aqui para falar do processo do seu irmão. Eu falei assim, não, mas você não quer nem saber como é que meu pai está? Não, eu quero resolver o processo do seu irmão. Eu falei assim, não, do processo do meu irmão, vai resolver lá na justiça. Já está na justiça. Então, assim, eu peço que você se afaste, você me dê licença, porque eu estou trabalhando. Já está difícil para mim trabalhar pensando no meu pai na UTI. Aí você vem aqui me falar de processo? O que ela falou para você em relação ao seu trabalho? No dia do acidente, ela virou para mim e falou assim, é, você está pensando que eu não conheço o seu patrão? Eu conheço. E aí você vai saber o seu lugar. Aí eu falei assim, mas se você conhece ele, bom para você. Isso não vai interferir em nada. O que aconteceu aqui foi que a sua filha atropelou o meu pai. Luciana e a mãe cobram agilidade da Polícia Civil na conclusão do inquérito e espera punição da motorista do carro que atropelou o garçom. Eu quero justiça. Eu quero justiça porque é um ser humano, né? É uma pessoa boa. Se quiser saber da vida dela, é só procurar ali no meio de onde ele foi atropelado que eles vão falar quem que era o Paulo. Não é porque ele está aqui desse jeito e não está revoltado, não. É porque não era uma péssima pessoa, sabe? Ele sempre foi bom e agora está nessa situação aí. Agora, o que você diria para essa mulher que atropelou o seu pai? Eu acho que, assim, não é pela sua idade, mas você devia ter mais consciência. Não foi pelo fato, até mesmo ter acontecido atropelamento, você devia ter prestado socorro, preocupado antes, porque eu não sei como é que você consegue seguir a vida, sabendo que você deixou meu pai no estado que ele está, porque meu pai não tem vida mais. Meu pai, ele está praticamente vegetando. É muito dolorido ver ele do jeito que está.